E aí galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais um aplicativo aqui, tá bom? Como vocês viram no título, aplicativo do Google, tá bom? Muito interessante, que eu descobri aqui na Play Store, tá bom? Na verdade é um aplicativo aí que é bem famoso lá nos Estados Unidos, no exterior, beleza? Mas aqui no Brasil eu não vejo tanta gente falando sobre ele e tal, não vejo nos canais brasileiros Mas é um aplicativo, cara, que é muito interessante, certo? E esse aqui, Arts and Culture, certo? Não é inglês não é merda, mas vocês entenderam, é Artes e Cultura, tá bom? É uma tradução direta E meu, eu descobri esse aplicativo através de uma nova atualização que fizeram nele e tal Enfim, nos Estados aí que o Google me recomenda, certo? E a nova atualização basicamente são alguns ancestrais da gente, né? Alguns animais pré-históricos aí em realidade aumentada, tá bom? Tipo, é um assunto aí que eu curto, beleza? Tanto realidade aumentada quanto animais pré-históricos, enfim, essa parada toda Enfim, esse aplicativo, cara, ele é muito mais que isso, tá ligado? Você pode fazer muito mais que a realidade aumentada em si, tá bom? E pra você que não sabe o que é realidade aumentada, você vai descobrir nesse vídeo, beleza? Mas, cara, enfim, tem outras coisas também que você pode estar colocando em realidade aumentada Mas aqui, ó, o primeiro, ele já, já tem aqui, né? A nova atualização, enfim, ó Você pode estar pondo animais, tá bom? Tem astronauta, algumas coisas aqui e tal Em realidade aumentada tem várias outras coisas, certo? Enfim, o aplicativo é bem completo Eu percebi que ele não é tão otimizado assim Não sei se é porque o aplicativo realmente é bem pesado e tal Mas, cara, esse aqui é um S10 Plus, tá ligado? O aplicativo, ao meu ver, deveria rodar um pouco melhor, certo? Então, enfim, ele trava em alguns momentos Tá bom? Ele tem alguma travação em alguns momentos Então, você clica em um bichinho desse, certo? E aqui você tem a opção de ver em realidade aumentada, certo? A posição que o meu smartphone tá agora realmente não é a melhor Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, certo? Vamos ver se ele vai conseguir identificar aqui, ó Olha que coisa louca, véi Deixa eu tentar diminuir ele aqui Ver se eu consigo, né? Certo Caramba, é um pouco difícil, certo? Mas vocês estão vendo aqui, ó Que o... O... O bicho que eu escolhi, ele tá aqui em realidade aumentada, tá bom? Obviamente, ele não tá aqui no cenário É um efeito via software, certo? Cara, eu vou tá pausando o vídeo aqui E gravando a tela do S10 Plus, certo? Desse celular que vocês estão vendo aí Enfim, pra vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Vendo apenas a tela do smartphone, certo? E aí eu vou fazer uma adiçãozinha e tal, vocês vão ver com mais clareza, certo? Então, corte aí pra vocês Então, galera, eu resolvi gravar aqui mesmo no iPhone, certo? O aplicativo funciona melhor aqui, por incrível que pareça, certo? A gente sabe que o Android é do Google O aplicativo é do Google também E ele funciona melhor no iOS, vai entender, beleza? Mas, cara, o aplicativo Obviamente tem pra iOS, tem pra Android também E ele tá aqui, beleza? E, cara, assim, esse vídeo, na verdade, o intuito dele É mostrar apenas a função aqui que me chamou a atenção, tá bom? E, cara, mas o aplicativo é muito completo, beleza? Ele basicamente é um Wikipedia, certo? Tem muita coisa aqui sobre história Enfim, coisas da antiguidade e tal Nossos ancestrais, cara, tem muita coisa Mas, cara, a função que me chamou a atenção realmente aqui Foi a questão da realidade aumentada, certo? Você pode estar vendo os bichos aqui, tá bom? Os bichos pré-históricos E também o real, tá ligado? Então isso aqui é um bagulho muito louco E fora isso, tem o bônus que eu falei, né, cara? Muita informação, muito conhecimento Basicamente, realmente, é uma Wikipedia aqui Com vários assuntos, tá? Tem, cara, vocês viram aí Vocês podem estar baixando aí e vendo, obviamente Mas, cara, vamos ver aqui, ó Por exemplo Esse bicho Esse aqui, por exemplo, cara Parece uma, sei lá Uma espécie de formiga Obviamente que ela não é isso, certo? Mas vocês estão vendo aqui como o bicho é bizarro A gente clica aqui em ver Realidade aumentada Ele vai fazer o download Beleza? Vocês vão ver que minha mesa é toda bagunçada, cara Mas vocês já estão vendo o tamanho real desse bicho, cara Olha que assustador Eu vou tentar pôr ele aqui em cima da mesa Olha como a realidade aumentada É inteligente, tá ligado? Então, cara, olha Olha isso aqui, velho Você consegue estar girando ele e tal Beleza? E olha o detalhe na luz, cara Olha o detalhe na luz A luz está exatamente vindo ali daquele reflexo, certo? E, cara Você consegue estar diminuindo Aumentando o tamanho Mas olha o tamanho dessa coisa em 100% Imagina você, sei lá Está andando em algum lugar e trombar com um bicho desse, velho Obviamente não existe mais Mas, cara, é realmente muito incrível esse aplicativo, certo? Então, essa foi a função aqui Que me chamou a atenção, beleza? O link para baixar vai ficar na descrição, certo? Espero que vocês tenham curtido também o aplicativo Tanto quanto eu, beleza? Pois, como eu disse, cara Ele vai abranger muitos conhecimentos e tal E ainda tem essa questão da realidade aumentada, tá? Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção Mas é isso Chequem aí os dois primeiros links na descrição, beleza? E, antes de sair do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal e compartilha, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui!